É isso aí gente, vocês vão precisar apenas somente de uma cebola. Vocês vão cortar essa cebola ao meio, corta a cebola ao meio. E aí vocês vão perceber, quando cortar a cebola, que tem tipo uma aguinha, tá vendo pelo brilho? Tem tipo uma aguinha em cima da cebola. E aí vocês vão cheirar essa porção. Não pra aspirar a aguinha galera, não pra aspirar esse líquido da cebola não, com o nariz não, tá certo? É apenas para cheirar. Cheira, afasta. Cheira, afasta. E aí, a metade da cebola, ou toda a cebola, você pode fazer o seguinte. Você pode picar o restante da cebola, depois que você cheirar uma metade dela, você vai picar e deixar no ambiente que você tiver. Se recuperando aí da crise de espirros. Porque a cebola, ela tem a propriedade antifúngica de atrair as bactérias e os fungos e assim vai limpando o ambiente. Então você deixa esses pedacinhos de cebola perto de você e a outra metade da cebola você pode cheirar esse líquido que sai da cebola.